Uma menina de dois anos de idade pode ter sido estuprada aqui na capital. A denúncia foi feita por uma enfermeira. A criança apresentava sinais de abuso sexual. Foi encaminhada ao Instituto Médico Legal, onde passou por exames. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. A vítima chegou na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente no fim da manhã. Acompanhada da irmã de 23 anos e de um irmão de 7 anos. A denúncia foi feita pela enfermeira desta creche municipal, que fica aqui no Parque das Garças, zona norte da capital. Segundo informações do Conselho Tutelar, a vítima apresentava sinais de abuso sexual nas partes íntimas. Ela chegou muito chorona, perguntando por que ela estava chorando. Ela apertava a barriga, apresentava dores abdominais. A professora então chamou a enfermeira, que examinou a criança e percebeu que as partes íntimas da criança estavam com uma normalidade, que não era normal para uma criança daquela idade. Depois de registrar o boletim de ocorrência, a menina foi encaminhada para o IML, onde passou por exames. Se for comprovado o estupro, a polícia vai iniciar uma investigação para identificar o autor do crime. Os pais da vítima não foram até a delegacia, porque de acordo com a irmã dela, estavam trabalhando. Casos de estupro contra crianças se tornaram comuns aqui no estado. Em 2017, foram registrados 253. Já este ano, só nos dois primeiros meses, foram 41 casos. 25 a mais que o mesmo período do ano passado. Se a gente quer deixar um alerta aí para a população, que se, ou quando houver alguma suspeita, né, pode ligar para o DISC-100 ou para o 0800-092-1407 e faça a denúncia mesmo. A gente está aqui para ajudar essas crianças, adolescentes que estão passando por isso. É um absurdo, né? Olha, a diretoria da creche informou ao Conselho Tutelar que quem deixa a menina no local é a irmã dela, que foi a delegacia. Nossa equipe tentou conversar com a enfermeira que fez a denúncia, mas ela não quis falar. O laudo do IML, que comprova se houve o estupro, sai em 30 dias. A polícia ouve outros familiares da menina e também funcionários da creche para saber onde a violência aconteceu. Hoje é dia de feira e, olha, no estacionamento de um supermercado na Zona Norte de Manaus. É isso mesmo, são hortifruti que vêm direto dos produtores para os consumidores. Márcio Azevedo é quem está por lá e fala com a gente. Márcio, tem produtos de qualidade bom preço aí nessa feira? Boa noite para você. Mariana, preços incríveis e sabores mais ainda. Boa noite a você, boa noite a todos. Olha, essa feirinha que funciona toda terça e toda sexta aqui no supermercado Vitória, na Torquato Tapajós, tem vários sabores. Olha, começa que você encontra aqui sanduíche salgados veganos, salgados tucumã, por exemplo, deliciosos, preços convidativos. E aí, olha, além disso, antes de você ir ali para baixo e comprar os hortifrutis, você ainda pode comer acarajé. Aqui em Manaus não é todo canto que tem acarajé, mas tudo bem. Você ainda pode vir aqui e encontrar, olha, o principal, toda uma infinidade de hortifrutis, muitos produtores aqui melhorando a sua renda. O Orisvaldo Neves é o coordenador dessa feira, que começou sempre às terças, mas o negócio deu tão certo, né, Orisvaldo, que vocês já fazem terças e sextas de 4 às 10 da noite. Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite, SBT. É, Márcio, a feira deu certo. Começamos na terça das 16h às 22h e agora passamos para sexta-feira, 16h às 22h. A feira tem produtores da região metropolitana, né, que vêm vender seus produtos aqui direto do produtor consumidor com preço justo e virou a feira da família. Tem o supermercado Vitória, que a gente está aqui no estacionamento, que também tem uma parceria com os produtores, Márcio. Inclusive, Orisvaldo, dessa parceria resulta que alguns desses produtores já trazem produtos primeiro para revender para o supermercado e depois para os consumidores aqui. Exatamente. Nós temos uma feira diferenciada. O consumidor, o produtor vende direto para o supermercado, já vende à vista para o supermercado, entendeu? Não tem aquele prazo para receber depois. Ele vai entregando o produto e vai recebendo. Só que ele traz também o produto, Márcio, para cá. Não é o excedente. Ele traz o produto para vender direto para o consumidor e traz também para o supermercado. Durante a semana, o supermercado tem preços melhores para o consumidor. Agora, olha só, Daniel, mostra aqui, olha, produtos fresquinhos, cara, olha só, olha isso aqui, olha só produtos fresquinhos. Vou perguntar, quanto é que está o Márcio desse, senhora? Está R$ 3,00. R$ 3,00. Olha, vou contar para vocês, eu faço compra lá em casa, Mariana, e você deve fazer também. Isso aqui, no supermercado comum, não vai R$ 3,00. A gente paga R$ 1,00 ou R$ 2,00 no negócio fininho. Então, Orisvaldo, é vantagem. Agora, o detalhe, feriado vocês vão abrir com horário diferenciado. Exatamente, no feriado, para todos os consumidores, vamos partir a partir das 11 horas da manhã e estaremos funcionando aqui com todos os produtores, porque os consumidores vêm ao supermercado e depois reclamam que nesse horário não está funcionando. Então, dia 1º, terça-feira, a partir das 11 horas, estaremos com a feira aberta para o consumidor, Márcio. Obrigado, Orisvaldo. Olha, Mariana, então é isso. Você que mora na Zona Norte, olha, passa pela Torquato, dá uma paradinha aqui. No final, está lotado, tá? Até 10 horas da noite vai estar funcionando e reforçando. Terça-feira vai abrir mais cedo, 11 da manhã. Eu volto com você, Mariana. Obrigada. Olha, o Márcio Azevedo com boas dicas aí para as donas de casa. Olha, a Arsan espera pelo menos 10 mil pessoas que devem passar pela BR-174 nesse fim de semana, prolongado aí por conta do feriado. As fiscalizações vão ser intensificadas em toda a rodovia até o fim do feriado do Dia do Trabalhador. E os motoristas que não estiverem, de acordo com as regras de segurança, terão a viagem cancelada. Na rodoviária de Manaus, a fila para comprar passagens era grande para o presidente Figueiredo. Teve gente estressada por causa da demora na compra dos bilhetes. Tá vendo como está essa burocracia aqui? Vou vender uma passagem, tá vendo só como é que está isso aqui? É uma pouca vergonha para nós, né? É que a Terra das Cachoeiras, na região metropolitana de Manaus, vai receber mais visitantes nesse fim de semana por causa da festa do Cupuaçu. Na barreira de Manaus, as fiscalizações dos órgãos de trânsito já foram intensificadas. A Arsan estima vistoriar 2 mil veículos que devem levar cerca de 10 mil passageiros. A gente vai estar situado em 4 barreiras. A barreira aqui, que é a barreira do entrocamento da M010 com a 174, né? A nossa outra barreira vai ser no quilômetro 30 da M010. No quilômetro 42, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, nós vamos fiscalizar junto com eles lá. E chegando próximo a presidente Figueiredo, no quilômetro 100. Documentação, parabrisas, estado dos pneus, lotação dos passageiros, vão ser os itens mais vistoriados. Por isso, é bom o motorista que pretende pegar a estrada, fazer aquele check-up no veículo. Em conjunto com a operação que vai ter lá em presidente Figueiredo, onde participam todos esses órgãos, municipal, federal e estadual, e que a BR-174 vai ser toda monitorada. A operação vai ser feita até terça-feira, na volta dos passageiros e motoristas do feriado do Dia do Trabalhador. Jornal em Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você. Jornal em Tempo termina aqui.